No princípio, todo foi felicidade, que então se tornou uma tristeza escurida. RIP-PA! 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 Eu tenho um coração partido, eu tenho um coração partido, eu tenho um coração partido. Eu tenho um coração. Por que você mudou, me diga por que? Quando eu falhei, me diga por que? Não, amor, me diga por que? Tanta punição, me diga por que? Eu tenho um coração. Eu tenho um coração. A sua vida será melhor, você está finalmente livre O amor acabou, eu tenho o coração partido Eu tenho o coração partido Eu tenho o coração partido Por que é assim, por que é assim, por que é assim, por que é assim Você não era assim, você não era assim, você não era assim, você não era assim Por que você mudou, me chica, por que quando eu falte, me chica, por que No amor, me chica, por que tanta punição, me chica, por que Se inscreva no canal Se inscreva no canal